Capaz, é a boa e velha tática do siga o dinheiro ou, como dizem os americanos, follow the money? Exatamente isso, Rodrigo. Exatamente isso. Não é possível o cara circular com 15 milhões uma pessoa que recebe 5 mil reais por mês. É só seguir o dinheiro, é só você ir atrás, ver. Agora, a abrangência disso é muito maior do que a gente imagina. Vou dar um dado para vocês aqui. Nós temos enfrentado um problema de pirataria, pirataria no sentido de assalto pirata mesmo, a barcaças de transporte diesel no Rio Madeira, lá no norte. Por que esses barcos são assaltados? Para roubar o diesel, que uma parte é levada para o garimpo e a outra é comercializada. Mas grande parte desse diesel ia para o garimpo, para os barcos, para esses garimpos que estavam montados e que foram agora desativados. Era impressionante o volume de aumento de assalto pirata com arma a barcos. Nós fomos obrigados a armar esses barcos para conseguir transportar um diesel que ia para as fornecedoras de energia locais. Porque na região norte, você sabe que sem diesel você não liga a termoelétrica e o pessoal ia ficar no escuro se o diesel não chegasse. Então, é um problema seríssimo a ser enfrentado por Polícia Federal, segurança, como falou o entrevistado, e mão forte do Estado nessas regiões. Sempre lembrando que quando o Capaz fala nós fizemos, é porque ele é presidente do Instituto Combustível Legal. Exatamente. Portanto, lida com essas questões. José Vicente, que balanço se faz até aqui das operações na terra Yanomami? Já são seis meses aí de ação do Estado. Pois é, ela dá uma dimensão do Estado de calamidade que se encontrava esses territórios indígenas e de quanto o crime organizado de toda a natureza já tinha ramificado e colocado uma estrutura comercial dentro desse negócio criminoso. Agora, tem uma dimensão importante que o Capaz falou e que você repassou, que é essa Rua do Ouro lá dentro da reserva, mas as ruas do Ouro também aqui nos grandes centros e as ruas do Ouro até no exterior. Porque tanto quanto aquela questão do ajudante de ordens, isso daí é uma rede, e uma rede criminosa que começa lá dentro das terras indígenas e chega até no exterior, nas grandes lojas, nas grandes grifes, que no mais das vezes passa desapercebido ou intocada, seja pela polícia, seja pela estrutura do Estado. Então, é preciso combater as ruas de Ouro e os crimes lá na CEL, mas também os crimes aqui do asfalto.